Essa pessoa que se afastou da sua vida de maneira negativa, já começou a apagar tudo que te fez. E eu vou estar te falando tudo agora, tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo na vida dessa pessoa. E se você deseja ter uma consulta diretamente comigo, o meu número de zap é o DDD 3899897-9176, tá ok? Cuidado com os golpes. Se você entrar em contato, ficar em dúvida, se realmente está falando comigo, pede uma videochamada, pede um áudio, algo que identifique que sou eu, tá ok? Vamos ver o que cascata espiritualidade tem a dizer dessa pessoa que saiu da sua vida de maneira negativa, já começou a apagar tudo que te fez. Veja que você acreditou bastante no amor enquanto você estava ao lado dessa pessoa. Foi uma pessoa que mexeu muito com o seu sentimento, foi uma pessoa que você se entregou e se doou demais dentro do relacionamento. Veja que você foi uma grande amiga dessa pessoa, você deu oportunidades de vida pra essa pessoa. Veja você ajudando financeiramente, veja você apoiando no termo amoroso, tá no companheirismo. Você foi uma pessoa que se dedicou ao máximo dentro desse relacionamento, porque você acreditava naquilo que você sentia, que era o sentimento de amor, você acreditava nisso. Você fez de tudo por essa pessoa. Veja que essa pessoa, quando entrou na sua vida, foi uma época que você estava se sentindo muito carente, muito sozinha, tá? Uma pessoa que quando entrou na sua vida, já mexeu automaticamente com o seu sentimental. Você criou um amor muito grande pra essa pessoa. E essa pessoa demonstrava que tinha sentimentos de amor por você também. Veja que muitas pessoas da sua família tentaram te alertar, tá? Pessoas familiares, amigos, pessoas próximas a você, tentou te alertar em questão a essa pessoa. Porém, você não deu ouvido, porque você estava lutando por aquilo que você acreditava, que era o seu amor verdadeiro por essa pessoa. E essa pessoa, quando estava ao seu lado, demonstrava ser um Dom Juan, né? Uma pessoa sempre prestativa, uma pessoa sempre ao seu lado, sempre demonstrando que gostava de você. Veja que essa pessoa, depois que ele conseguiu estabilizar a vida dele de termo profissional, financeiro, termo amoroso, né? Você corrigiu tudo que estava de negativo nessa pessoa. Você tirou essa pessoa de dentro do poço, tá? Podemos dizer assim. E quando essa pessoa começou a estabilizar mentalmente, financeiramente, essa pessoa se transformou da água pro vinho em relação a você. Ó, desde que essa pessoa começou a colocar bloqueios dentro do relacionamento, é como se ele não te tivesse, é mais como se fosse um relacionamento. Tá? Você percebeu a frieza que essa pessoa estava tendo com você no final do relacionamento. Veja que a partir daí começou a ter brigas, de desentendimentos, mentiras, traição da parte dessa pessoa em relação a você. Veja que tudo que acontecia de negativo dentro do relacionamento, você descobria. Tudo vinha parar na sua mão e você não acreditava que você estava passando por uma fase tão negativa assim ao lado dessa pessoa. É como se essa pessoa fosse uma ovelha e se tivesse transformado num lobo, enquanto estava do seu lado. Veja que essa pessoa se afastou de você pra poder entrar em um outro relacionamento. Isso é, você já não estava nesse outro relacionamento enquanto mantinha um seu. E você descobriu. Isso aí pra você foi uma facada nas costas. Foi uma traição que até hoje você pensa, você não acredita que você passou por tudo isso. Mas as cartas, a espiritualidade, manda te dizer que a espiritualidade está do seu lado. Essa pessoa já começou a pagar por tudo que te fez. Veja a vida dessa pessoa totalmente bloqueada. É como se essa pessoa não tivesse sorte nenhuma. Veja o profissional e financeiro bastante prejudicado. Veja o mental dele bastante prejudicado também. Veja a vida dele toda bloqueada, principalmente financeiro. Essa pessoa caiu do cavalo pensando que ia sair assim da sua vida como se fosse a pessoa esperta. Peguei, usei, utilizei, me beneficiei e vou sair agora que vai estar tudo bem. Perante a espiritualidade não. A espiritualidade fechou totalmente os caminhos dessa pessoa. Veja a vida amorosa dele também bastante prejudicada. Tá? Ou ele está sozinho, ou ele está em um relacionamento, porém muito negativo. Tá muito negativo mesmo. É como se ele nem tivesse. Essa pessoa que ele acreditou em manter um relacionamento quando se afastou de você, é uma pessoa pior do que ele. E ele está pagando por tudo que te fez. Veja que você ficará sabendo, tá? De tudo de negativo dessa pessoa. De tudo. Você virá tudo nas suas mãos. Você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo de negativo com ele. Tá? A vida dele não está fácil. E veja, por incrível que pareça, ó. Essa pessoa tentará vir te procurar novamente. Essa pessoa vai tentar arrumar um, sei lá, algum motivo para tentar vir te procurar novamente. Tentar entrar na sua vida novamente. Pois sabe que você foi uma grande pessoa e você ajudou ele demais. Tá? E ele está vindo te procurar, não porque ele gosta de você. É porque ele vai precisar de você novamente. Tá? E você? Você vai ajudar? Você vai colocar na balança tudo que ele te fez? Vai pensar? Vai ajudar ou vai afastar? Hum? Qual será a sua atitude? Perante isso, quando ele vir te procurar. Deixe aí nos comentários que eu quero saber. Quero saber qual será a sua atitude. Combinado? Sou o Apolo e nos vemos no próximo vídeo.